Música Meninos e meninas, meus amigos do Youtube Tudo bem meu povo? Galera, começando mais um passeio por Palmas A capital do Tocantins E hoje nós estamos aqui Nós estamos aqui no setor Bela Vista Vou dar uma volta por aqui por algumas ruas Esse setor aqui ele é bem grande Então não vai dar pra gente mostrar ele todo Mas vamos mostrar pelo menos algumas ruas aqui do Do Bela Vista pra vocês, tá bom? Já tem um vídeo aqui no canal do Bela Vista Mas já faz muito tempo que eu gravei, né? E alguém me pediu pra gravar aqui E me pediu inclusive Pra passar em uma rua aqui Que eu não lembro mais, tá bom? Quero aproveitar pra pedir desculpas aí a essa pessoa Eu confesso que eu não lembro mais Que foi a rua que você me pediu pra passar Então eu já quero começar o vídeo Então eu já quero começar o vídeo pedindo desculpas a você Mas eu vou mostrar aqui algumas ruas De repente até eu passo na rua que você quer, né? Passar mais rápido um pouquinho aqui Porque tem um som ligado por aqui Não sei aonde E sempre que tem um som ligado Eu tenho que passar um pouquinho mais rápido Vou tirar o áudio, né? Porque pra não dar direitos autorais Deixa eu ver se eu vejo pelo menos o nome da rua Pra falar pra vocês Só que uns 20 por hora tá bom, né? Cruzamento é sempre bom parar e olhar pros dois lados, né? Aproveitar e agradecer a todos que estão chegando Estão se inscrevendo aqui no nosso canal Dar as boas-vindas E dizer muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pela sua inscrição E seja bem-vindo ao nosso canal Esse é o canal que mostra palmas e o topo entende para o mundo Por enquanto estamos mostrando mais palmas, né? Mas temos um projeto aí de mostrar o topo entende também Só um pouquinho mais rápido aqui Porque tem um som ligado Esse setor aqui, Bela Vista, ele é um setor bem antigo Então, já tá bem estruturado Já tem tudo, né? É um setor antigo que já tá 100% estruturado Não vai dar de eu ir até lá no final da rua Porque pra ali já fica A avenida E aí daria contramão pra voltar Vamos andar mais aqui nessa parte central aqui do setor, né? Essa aqui é a região Região sul de Palmas Pra você que não conhece Caiu de paraquedas aqui no canal Essa é a região sul de Palmas, viu? Eu já gravei alguns vídeos também da região norte Mas foram poucos Ainda não tive a oportunidade de voltar lá De retornar lá na região norte Mas estou Tentando me organizar pra ir lá novamente Mais um barzinho com o som ligado Vamos passar mais rápido um pouquinho Pra não pegar o som, né? Hoje é um sábado Hoje é um sábado à tarde Então a galera tá toda no bar Tomando uma Conversando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Olha aí que bacana Bem legal, hein? Bem frio aqui, ó Deu uma esfriada boa Aqui desse lado tem uma horta Horta comunitária Bela Vista Como eu falei no começo do vídeo Esse bairro aqui é bem grande Aqui fica a garagem da Miracema, né? Empresa de ônibus Empresa de ônibus Agora eu vou dar uma volta Agora nesse sentido assim Pra gente mostrar mais um pouco aqui Nessa parte interna Pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Ai, ai, eu acho que a corrente da moto tá mole. Tá querendo cair. Esqueci de apertar. Moto e carro você tem que ficar fazendo manutenção direta, né? Todo mês você tem que dar uma ajustada. Setor Bela Vista, em Palmas, capital do Tocantins, meu povo. Mais um setor aqui de Palmas, aqui da região sul pra vocês, viu? Como eu costumo dizer, pra quem conhece, mataram as saudades e pra quem não conhece, conhecer, né? Galera que tá fora de Palmas aí há muito tempo. É uma pena que eu não lembro o nome da rua que a moça pediu pra passar. Pois é, pessoal. Quero aqui já agradecer a todos que ficaram até o finalzinho do vídeo. Dizer muito obrigado, tá bom? Vou finalizar o vídeo por aqui. Deixando, como sempre, o meu beijo no coração. Agradecendo por assistir até o finalzinho. A câmera aqui já deu o sinal que tá desligando. Tô gravando em 2.7. Não aguenta muito tempo. Muito obrigado a todos que assistiram até o finalzinho. Um grande abraço. Um beijo no coração. E até o nosso próximo vídeo. Valeu!